Hoje começamos uma jornada no Team Eiting, galera, e vamos tentar fazer o Bazinga FC, o nosso clube, aqui ser gigante e ter o melhor elenco possível. Pra quem não sabe, eu tô jogando faz uns 3, 4 dias, o Team Eiting, eu comecei agora. A essa altura do campeonato, a maioria dos jogadores já tem elencos de times incríveis. E é óbvio que no início seria muito difícil para a gente ver resultados positivos, até mesmo por causa do nível de elencos e times que estávamos enfrentando. Fodeu. Nossa, aí na trave, blasted, aí também. O cara tem, mano, os caras tem muita carca boa, velho. Para, perdi a bola por causa desse gemido e acharam, que é muita. Mano, que time merda. Chat, e vocês? Qual que é o sonho de vocês? Vocês têm algum sonho assim? Tomem. É difícil, é, mas sempre tem uma, sempre aparece oportunidade, tá ligado? Para mim, desiste só me matando, tá ligado, guys? Isso eu acho que é a minha melhor qualidade, galera. Isso é a minha melhor qualidade de todas, eu acho. Que daí mescla pelo fato de eu ser muito competitivo, tá ligado? Caralho, mano, tô levando um pau, mano. Mas depois de alguns dias jogando, galera, a nossa gameplay deu uma boa melhorada, galera. E dessa forma, a gente conseguiu trazer alguns resultados positivos. Escutou as dicas e vai aplicar o bagulho e vai dar certo, tá ligado? Eu sei que vai dar certo. Pênalti. Caralho, mano, o cara me lesionou, meu jogador não deu pênalti. Jogo imundo, velho. Eu não julgo o seu sonho. Vai atrás, se dedica, vire pro player. Mas, mano, se você acha que você vai viver de ser pro player a sua vida inteira, mano, desculpa, tu é um idiota. Tu tem que desenhar lá a sua imagem, tá ligado? Que é o quê? Tipo, você quer ser pro player, beleza? Se dedica. Vira pro player, mas não fica, tipo, querendo ser só pro player a vida toda, achando que você vai viver disso pra vida toda. Tipo, virou pro player, beleza, começa a fazer uma live, daqui a pouco um videozinho ou outro. Tem o momento que você fez a sua vida ali, o teu monetário, de boa, e você tá sossegado, tá ligado? Eu tendo visibilidade, automaticamente a minha imagem cresce. Se a minha imagem cresce, eu consigo fazer dinheiro com a minha própria imagem, entendeu? Os primeiros packs abertos do Bazinga FC também não deram muita sorte pra gente, galera. Mas, a gente conseguiu tirar algumas cartas aí pra fazer forragens pensando no futuro e planejamento do Bazinga FC. Brasil, zagueiro, calma aí, começando, quem é? Ah, não, ah, não, é o cara do 7x1? Olha o imundo que eu tiro no primeiro a... 27 packs, galera, alguma coisa boa tem que vir. Pô, meu Deus do céu, velho, mas só vem bosta pra mim, mano. Portugal, Cristiano Ronaldo. Ah, não. Quem é? Lateral esquerdo? Napoli, não conheço. É bom? Amaro e Rui, velho. Brasil, Neymar. Ah, não. Quem é esse merda? A Marabia Saudita? Ah, é Irifiqui, mano. Pô, a Fabinho já tem esse lixo, velho. I belong, bro. I belong. Croácia, Modric. Modric. Real Madrid. Modric. É o Modric. É o Modric. Ídolo. GG. Boa, tá bom. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Modric já melhorou. Suécia? Esse merda. Ah, não, não é o Forsberg. San Diego? Que merda. Jacobson? Ah, sai daqui, mulher de merda. Ah, é mulher, velho. Clay Herney. Neymar. Aí, ó. Aí, ó, Brasil. Olha aí. É ele. É o... Ah, não. Ah, que que eu quero que esse mundo, cara? Thiago tá bom. Ah, é mulher, velho. Dá brites. É o Luninha? Luninha? É o Luninha? Cara, por que eu absorvi essas mulheres, velho? Ah, eu já tenho esse mundo, cara. Quem é essa merda? Ah, mas... Essa mulher imunda, cara. Cara, eu só tiro mulher, velho. Viu por que eu não jogo esse lixo? Não, eu gosto de mulher, mano. Mas não no FIFA, cara. Vai lá, vai lá, ó. A Sérvia, mano. Ó, mano. O que eu quero com a Sérvia? É o Hilal, mano. Tá bom, tá bom. Ô, é um destino. Ele tá trazendo, quem sabe, o Neymar. Ô, Rumes. Tá bom. Coque, ó. Que esse mundo, cara? É mulher essa merda? Quer ver que é mulher? Quem é Franchi, velho? Quem é esse cara? Eu nunca vi, velho, na minha vida. Pari. Ô, ô. Eu conheço. É o Sneakier. É o Sneaker. Scrinier. Tá bom. Não sendo mulher, tá bom então, mano. Só veio mulher, velho, no pack. Agora, Noruega Halland. Halland. É o Halland. Ai, não. Quem é essa merda? Ah, é mulher de novo? A 8-8, Regerberg. É, fica de 4 mesmo, sua merda. Eu já sei. Eu vou ter que apelar, chat. Tem que trazer ela aí, mano. Pra ela dar sorte pra nós. Vamos lá. É o melhor pack, mano. Tem 30 cartas aqui. Me dá uma coisa boa, pelo amor de Deus. Quem é essa merda? É o Belligan. 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 Show. Já vai linkar com o Modric. Belligol. Belligan o nome dele. É, só mudou mesmo o Belligol e o nosso banco, né? E o goleiro, mano. Pra quem tá jogando faz 4 dias, tá melhor. Ó o Belligan. Toca no Modric. Vamo, Modric. Vambora, meu meia. Vambora, brilha. Que bola pro Halland. Que bola pro Halland. Vamo, Halland. Faz esse. Tá lá. Vamo, caralho. Vela bola. Vamo, Modric. Cara, o Modric joga muito. Modric joga muito. Joga lindo. Joga lindo, Modric. Você é o rei. Linda bola. Olha o gol. Tá lá. Vamo, Modric. Olha a bola que o Modric meteu. O cara até desistiu. O cara desistiu, galera. E, obviamente, galera, que a nossa estreia na WL, a nossa primeira vez jogando no Champions, não seria com vitória. Até mesmo por causa que a gente jogou praticamente com o elenco inteiro de ouro, galera. Mas o resultado na nossa estreia não foi dos piores. A gente deu o máximo e eu acho que vale a pena mostrar essa partida pra vocês. Pop. Limba, pop. Nossa, que toque lindo. Mano, eu jogo muito. Mano, vai se fuder, mano. Vai nascer pra jogar essa porra desse jogo. Aí, ele fica. Ai. Ai, Martinez. Aí não, né, Martinez. Aí você fez a resenha torta, Martinez. Aí eu tomei, mano. Caralho, é só o cara chutar, mano. Mas tá bom. Achei que ia tomar de 10. Oh. Que isso, cara? Canetinha, canetinha. É, cara, canetinha. Pois é. Claro, mano. Canetinha, caneta. Vamos, Olissé. Vamos, Olissé. Vamos, Olissé. É isso. Odegarde. Ah, mano. O goleiro dele é muito bom. I want to back free. I want to back free. Eu fiz golo. Mano, quando o cara é bom, não tem, mano. O chefe resolveu, velho. É, o chefe resolve sempre, mano. Rara de o nome dele. Minha melhor carta. 8-7, mano. Respeita. A carta mais baixa do cara é 8-9, Romulo. Olha o nível, velho. Olha o nível dessa merda, velho. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Odegarde. Pênalti. 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 Vamos lá. O chefe vai resolver. Tá lá. Fica no meio mesmo, mano. Você acha que eu bato no meio? Fudeu. Aí, fudeu. Aí, meu jogo não aguenta, né? É. Vamos lá, Olissé. 8-2. Isso é ótimo, mano. Ai, 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 ai. Aoei, ai, 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 ai. Bateu no meio? Já sei. Bateu no meio. Ai, que imitou eu. Agora eu vou humilhar. Você é o meu jogo último. Para, cara. Caralho, mano. Eu humilhei aqui, Robo. Teremos salibar aqui, né? 90 de over. 96. Calma aí, calma aí, Robo. Calma aí. Calma aí, Robo. É o Roland Z. Roblo. Eu tirei um jogador de 2 milhões, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. O Papita é muito bom. Eu tenho muito vlogs. Eu sou muito bom. O Papita decidiu de novo no último segundo. Vamos lá, mano. Pernalte. Mulher, Williamson. Você não vem para cima de Moira, mano. Vai de teu cu. Vai levar a louça, merda. Agora o Papita vai resolver essa brincanagem. Cara, eu sou muito gold, mano. Cara, eu sou muito gold. Olha que lá. Toma. Ah, o cara colocou a Ramirez, velho. Ah, vai do cu. Só chuta faz gol essa porcaria. Essa merda, mano. E depois desse tropeço na WL, eu tive que pensar de forma rápida, galera, alguma maneira de começar a evoluir o Bazinga FC mais rápido. Então, eu tive a ideia de chamar o meu amigo para a gente jogar cooperativo, galera. E dessa forma, conseguir ganhar partidas e evoluir de uma forma mais rápida, cumprindo objetivos. E os resultados vieram de imediato. Rodinho. Olha esse gol de merda. Fácil, cara. Aí ele foi... Ih, meu Deus. Quase. Cara, esse cara é bom. Ai, cara, não. Não gosto disso. Como casados. Eu botei ele porque ele quase disse. Eu botei ele. Caramba, como casados. Ai, sai daqui, cara. Sou rei desse jogo, velho. Adianta. Mete um power shot ali. Pimba. Olha, Lausânia. Vamos, Lausânia. É o seu amigo Messi. Ai, eu fico. Toma essa bomba. Eu não era Messias. E eu não, o nome dele. La cucaracha, la cucaracha. Tê, 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 tê. Ah, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Solta, vai. Ai, não. Quase. Tem algum laço, velho. Carabinha. Isso aqui, cara. Isso aqui, cara. Ai, eu fico. Toma esse golaço. Ai, que bomba. Vai, bate com o Roberto. Trevelinha. Trevelinha lá no cantinho. Contra a França, 1998. Pimba, vai. Pimba. Ai, eu fico. Cara, aqui é bom. Cara, esse cara é time. Roberto, Carlos, Rinaldinha. Não tem nada. Golazo, velho. Vamos ver esse golaço. Olha lá. Pimba. Tivela. Toma. Ai, deu o cu. Ai, falta da puta. Toma. Messi? Foi do Messi ou não? Sei lá quem foi essa merda. Eu sei que eu fiz o gola. Ricardo, Ricardo. Esse cara é gordo. Como é que faz o elástico? Eu esqueci, velho. É o R3, mas pra dentro você mete. Mano, esse cara é muito bom. Por isso que ele é 2 milhões, mano. Esse salivar, mano, não passa nada dele. O cara é um tigre. Opa. Opa. Foi aonde, mano? Foi aonde? Opa. O cara é maluco, mano. É, o que? Esse Ociren? Que isso, cara? Que isso? Você viu? Caralho. Que até eu acho que às vezes eu vou errar. Ah, toma um gol. Fica quieto, irmão. Acontece. Ele vai ser assim que ele vai acertar. Ah, mano. Eu sou muito bom. Ah, velho. Cara. Olha lá. Deixa eu... Silêncio, ó. Tá vendo? Silêncio. Sai daqui, cara. Silêncio. Sai daqui, irmão. Silêncio, irmão. Irmão. Ei. Ei. Silêncio. Esse cara é maluco. O meio. Cara, esse cara é um manuco, velho. Toma, carrinho. Toma, carrinho. Nossa, merda, então. Caralho, mano. Esse cara me tá pelando o seu Ociren, velho. Caralho. Fedeu. Fedeu. Concentra, 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 concentra. Vai, vai, vai. Eu já sabia que ia dar isso. Olha o que eu fiz, velho. Te deixei na cara do gol, velho. Que que eu fiz? Repete, repete. Repete essa merda. Não devido gol. Tem uma brazinha ali que deu certo, velho. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Você viu o que eu fiz? O gol, velho, esse jogo. Faz o gol, vai. Ah, cara. Meu Deus, velho. Quando o pai quer ganhar, velho. Tem que fazer, velho. Respeita seus viewers. Aqui, ó, pra vocês. Ó, viewers. Fala mais. Fala muito. Olha aqui, cara. Olha esse espaço. Tome esse gol aqui. Sai daqui, mano. Eu jogo na qualidade, mano. Ha, ha, ha. Starting! Pfff. Ah, pega essa bola de letra, então. Ha, ha, ha. Olha, eu até falei o que eu ia fazer pra não falar que eu tô... Que eu não sei o que eu faço. Agora, toma esse gol aqui, ó. Nunca... Ha, 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 ha. Não, não. Tá, você... Tome esse gol. Ha, 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 ha. Ó, ele vai tocar no Ocirenho. Olha como ele, olha. Olha, mano, já sabia. Cara, esse cara é muito apelão, velho. Esse Ocirenho é muito apelão, velho. Quem é esse merda? Quem é esse merda? Quem é esse merda? Ah, o Thierry nem ria. Caramba, o computador começou a vibrar, tu também? Aham. Ó o barco, ó lá. Pum. Mano, eu sou muito bom. Qual cidade do Romulo? Rio Grande do Sul, mano. Cidade, o animal do estado, cara. Ah, não sei qual que é, não sei. Caramba. Deixa, 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 deixa. Olha o Goldinho lindo, mano. Caramba, larguei o controle, boa. Ele veio de área de um banana. Ah, todos, eu amo esse filme, muito bom. Era meu filme predileto de criança. E esse é apenas o início do Bazinga FC, galera. Se você quer continuar vendo episódios dessa saga aqui, já deixa seu like, se inscreve aí pra me lançar o segundo episódio o mais rápido possível. E se você quer ver essa construção ao vivo, galera, eu estou ao vivo todos os dias na Twitch, fazendo lives com o Ultimate Team, beleza? Às 8 horas da noite. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.